Vamos acabar logo com Sonic LaserDisc. Yeah, ZeroNace, que decisão aqui. Especialmente considerando que tipo, o jogo imediatamente já começa com o ataque do fã gigante ali. É realmente algo incrível. Ok, eu vou tentar tipo, iniciar o spin dash aqui. Ok, acredito que... Yeah, maravilha, eu consegui sobreviver a isso. Ok, agora o que você vai fazer? Ok, tem uma sombra gigante aqui, que ele vai cair em cima de mim. Certo. E agora o que? Eu me pergunto. Ok, dá pra eu utilizar isso aqui para... Oh! Ok! Entendi! Definitivamente! Aquilo parecia tipo, onde eu deveria saltar, mas não. Bom, e agora nós estamos presos novamente nessa situação aqui, como vocês podem perceber. Deixa eu me livrar desse inimigo lá de uma vez. É realmente um bagulho brilhante isso aqui. Ok, a gente vai rápido aqui. Ótimo! Fantástico! E agora, aqui novamente, ele tenta te esmagar. Eu vou tipo, meio que lentamente passar por aqui, depois acelerar. Fantástico! E é, o que que... O que que eu tenho que fazer aqui? Tipo, tem uma parte ali que está brilhando, mas eu não completamente compreendo o que o jogo quer de mim aqui. Ok! Eu salto ali e salto ali em cima. Oh, por favor, me diga que o chefe não vai ser esse ciclo inteiro. O chefe absolutamente vai ser esse ciclo inteiro se repetindo ali. Ah, por favor, tá legal ali que eu não consegui desviar de nada. Ha ha! Oh, não! Esse jogo conseguiu prever o chefe ruim de Sonic Superstars antes de Sonic Superstars. Mas como é que isso aconteceu? Eu não tenho a menor ideia. Eu só sei do fato disso ter acontecido. Ok, é assim que os inimigos aparecem ali. Ok, simplesmente prepara um spin dash e sobrevive. Tipo, isso é a coisa mais importante de se fazer a princípio. Ok, agora eu tento se esmagar. A gente corre. Ok. Realmente tranquilo, no fim das contas. Hum... Ok. Vai aparecer os... O bicho com a mola? Sim. Só demorou tipo uma eternidade. Oh, eu acho que ele literalmente fica esperando a gente atingir ele. O que é meio hilário, pra ser perfeitamente honesto. Mas, ah... Yeah, isso... É simplesmente o que vai acontecer aqui. Vou preparar o meu spin dash, eu vou correr. Mas eu não sobrevivi por algum motivo que eu não consigo completamente compreender de maneira alguma. Legal. Quero saber, eu vou ficar aqui. Eu acho que isso vai ser de menos... Espera. Ok, quantas pancadas o jogo vai exigir aqui pra derrotar esse chefe? Quantas pancadas? Quantas pancadas? Porque se for os tradicionais... Oh, maravilhoso. Porque se for as tradicionais doze pancadas... Eu não vou ficar nem um pouco feliz com isso. Ah, o escudo seria tão bom. Só dizendo... Seria incrível. Meu, só se passaram quatro minutos até agora. Mas parece que se passou muito mais tempo do que isso, apesar... Oh, aquilo... Aquilo funcionou de alguma maneira. Será que eu acabei ignorando o laser de algum modo? Eu não tenho a mais remota ideia. Ok, aqui eu vou simplesmente ter que ficar lentamente aguardando os pesouros irem aqui. Realmente algo incrível, ok? Espera mais um ciclo de serra. E agora... Então ele arbitrariamente para. É claro. Sim. Tudo que eu queria... Olha o tempo que você tem que aguardar... Para dar uma única pancada. Ok, eu vou começar a correr aqui agora. Ok, ele não conseguiu me matar ali. Fantástico. Eu vou... Quer saber? Correr aqui para a esquerda. Porque eu acho que isso... Acaba sendo objetivamente melhor aqui para mim. Ok. Ok. Ah, peraí, peraí. Bichinho, por favor. Ah, isso não foi ideal. Oh, eu acho que eu tenho que, tipo... Ah, destruir a esquerda e destruir a direita. Yeah. É exatamente isso. O que significa... Ok. Que no mínimo vão ser quatro pancadas. Ok, a hora de começar a correr. Como assim? Qual é a regra? Qual é a regra? Não, sério. Qual é a regra? Alguém pode me explicar qual é a regra? Eu não tenho a menor ideia de qual é a regra. Eu gostaria de saber de qual é a regra. Jogo, por favor, me explique qual é a regra. O feedback não é ideal aqui. Ok, eu vou simplesmente correr aqui na direção oposta. É isso. Eu simplesmente saia correndo, feito um doido. De um lado para o outro. E reze para tudo dar certo. Porque eu estou começando a achar que isso é a melhor coisa que você pode fazer aqui para vencer. Ok, tudo bem. A lei é sair correndo, feito um doido, de um lado para o outro. Enquanto isso se torna horrível. Tipo, tem uns inimigos ali que vão ficar no meio do caminho. Mas... Ok. E agora eu começo a correr na outra direção. Acredito que é bom começar a destruir os Badniks aqui a propósito. Porque... E aí eles estão começando a se tornar bem numerosos de uma maneira preocupante. Eu tenho que fazer os números deles diminuírem aqui. Isso é uma certidão. Ok, duas pancadas. E ele continua no mesmo estado. O que não é nem um pouco legal. Ok, continuar correndo. Ok, corra feito um lunático. Ok, eu sobrevi. Eu sobrevi. Agora a gente simplesmente tem que sair correndo para cá. Destruindo alguns inimigos. Ok. Desviar dele caindo em cima de você ali, pelo menos, é bem fácil. Eu não estava olhando para o Sonic. Eu estou tão triste neste exato momento. Vocês não têm a menor ideia. Meu, sério, tão próximo de Sonic Superstars, tem um chefe desses? Sério? Num fangame, ainda por cima? Num lugar que eu imaginei que seria seguro contra esse tipo de terror? Não. Mas, ok. Ei. Vocês gostam de ver... Eu sofrendo com chefes? Bom. Você tem isso aqui. Ok. Novamente. Faça um número dos inimigos diminuírem. Ok. Assim que ele começa a chegar lá e lançar os mísseis, você tem que sair correndo feito um doido. Tipo, isso aqui é simplesmente um fato completamente real. Ok? Agora eu começo a correr com mais ânimo. Maravilha. Simplesmente aguarde o inimigo. Espere levantar a serra mais uma vez. Ah. Esperei demais. Legal. Tipo, porque o jeito que os ciclos funcionam neste jogo é um jeito realmente abominável. Tipo, eu não preciso sequer estar tão próximo do inimigo ali. Isso é algo bem claro. Mas tudo bem. Ok. Não seja... Ótimo, ótimo, ótimo. Fantástico. Acaba com esse inimigo. Dá um spin dash pra cá. E agora acredito que eu posso simplesmente ficar nesse ritmo. Fantástico. Nem sei se aquele inimigo ali foi destruído ou não, mas ok. Ei, ei, ei. Simplesmente retorne. Levanta a serra. E agora eu salto aqui. De boa. De boa. E eu... Espera aí. Oh, oh. Olha a quantidade de inimigos aqui. Oh, meu Deus. Hora de correr feito um doido. Ok. Tudo bem. Isso funcionou. Quantidade de inimigos. Ah. Continua aumentando aqui, como vocês podem perceber. Ah. E aí, eu estou aqui novamente e corre aqui. Ok. Levanta a serra. Ele parou a... Espera um instante. O quê? Ah. Você pode aumentar o zoom e diminuir o zoom. Oh, só demorou o jogo inteiro para eu ter descoberto essa função. Ahm. Mas é. L2 e R2 fazem você manualmente controlar o zoom. O que genuinamente é uma função bem incrível aqui. Que... Olha. Que provavelmente não é uma boa ideia você utilizar. Mas é. E é legal que existe. É objetivamente legal o fato disso aqui existir. Ah. Eu simplesmente ficar aqui no centro. Aguardando. E etc. E é basicamente. Ele cai mais ou menos da mesma maneira que o robô do Ovo da Morte original cai. Então... É de boa. Ah. Meu. Ele simplesmente arbitrariamente para. Isso completamente te desmonta. Essa é a realidade. Chefe baseado em esperar. Chefe baseado em esperar. Esse chefe é um chefe baseado em esperar. Todo mundo ama chefes baseados em esperar. Chefes baseados em esperar são os meus chefes favoritos de todos os videogames. Podem apostar. Oh, eu amo jogar shmups. Isso é uma verdade. Ninguém pode discordar disso. Meu. Por que eu estou sequer comparando isso aqui com shmups? Quer dizer. Yeah. Shmups é um monte de memorização de padrões. Etc. Isso é uma verdade. Sem dúvida alguma. Mas tipo... Não é simplesmente você ficar passivamente aguardando por uma década da mesma maneira que ocorre aqui. Tipo, qual é? Respeita... Respeita os shmups. Você tem que manter a velocidade, mas você tem que lidar com os inimigos e até agora não explodir nenhum dos segmentos ali dele. É tão ruim. É tão ruim. Isso é design abominável. Não chega nem a ser ruim. Tipo, quando você está naquela situação, se torna inescapado. O segredo é ficar parado. O segredo é simplesmente... Não, mas não dá. Porque se você ficar parado, simplesmente um dos insetinhos besouros ali vai simplesmente chegar por detrás enquanto você está carregando o Spindash e te matar. Mas tudo bem. Eu vou fazer isso. Espera os mísseis. Carrega o Spindash. Manda ver. Uau! Eu sobrevivi. Momento gamer acontecendo. Ok? Vou patinar por aqui. Vou começar a correr na direção oposta. E olha só. Funcionou. De novo! Toda vez... Ok. Espera o inimigo pausar. Então, lide com o robô de Nick. Isso é o que eu tenho a dizer aqui. Olha, generalmente impressionante o sistema de zoom ali, mas... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo. Ok, então. Lá vou eu. Correndo na direção oposta. Ainda bem que dá pra você, tipo, saber exatamente quando você está no centro aqui ou não. Ok. Levanta a serra, abaixa a serra e pimpa. Tô dizendo, do jeito que esse jogo lida com ciclos é a pior coisa. Ok, tudo bem. E agora, se precisar em desfim dash, sai correndo. Ótimo! Estamos sobrevivendo. Ok. Espera aí. Talvez o ideal seja destruir o ataque da esquerda aqui primeiro. Ok. Serra. Salta na mola. Então, pimpa. Ou é o da direita? Enfim, o que lança o laser verde? O laser verde é a coisa que eu preciso destruir aqui. Ok. O laser verde é o ataque da esquerda. Ótimo de se saber. Simplesmente legendário de se saber. Ok. Eu vou correndo pra cá. Destrua o laser da esquerda. Tipo, se eu destruir o laser da esquerda e ele não conseguir mais me atacar aqui. O problema maior acaba sendo resolvido. Ok. Santo Deus! Aquilo foi assustador. E é, não vai ter mais laser verde agora, né? E é, só mísseis. Só mísseis. Mais nada. Ok. Eu dou uma rolada aqui. E, ó, eu tenho que continuar indo pra direita. Porque é isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Tipo, eu não tinha considerado que isso era a estratégia. Mas isso, gritantemente, é a estratégia. Ótimo, fantástico. Ok. Spin dash pra acabar com um deles. Spin dash pra acabar com o outro. E tem mísseis aqui. Mas a gente vive. Ok. Agora começa a ir na outra direção. Só espero que... Ok. Eles estão começando a se alinhar de maneiras realmente agressivas. Mas a gente vive. Ok. Cadê o... Ei, cadê eles? Cadê eles? Ou... Ou... Uma abominação acaba de aparecer na minha frente. Eu não sei como lidar com esse monstro. Ok. É mentira. Eu absolutamente sei. Eu vou acabar... Iiiiiiii. Ok. São seis pancadas no total, pelo que eu compreendi. Tudo bem. Tudo bem. Pelo menos eu sei. Ok. Destruído. E agora o que? Por favor, me diga que... Isso terminou. E não tem tipo mais... Absolutamente tem mais palhaçada. Ok. O que fazer agora? Ele simplesmente vai... Tentar... Me esmagar constantemente. É o que parece. Oh, legal. O que eu faço nessa situação, então? Tipo... Qual é a plataforma? Eu realmente não sei. Oh. Duas molas que... Oh, o que é pra eu fazer? Eu vou assistir um vídeo no YouTube? Uau, isso parece horrivelmente inseguro e algo que você absolutamente não deveria fazer em circunstância alguma aqui, mas é o que você tem que fazer. Ok. Eu perdi a chance. Eu simplesmente vejo aqui que... Ou eu não perdi a chance. O segredo é chegar a partir da direção oposta. Isso basicamente garante o seu sucesso. Isso não garante nada, mas aumenta as suas chances de sucesso. Então, yeah. Basicamente isso. Ok. Ok. Isso aqui é o que você tem que fazer. Ok. Agora eu atinjo isso. E o laser horrível acontece. Não. Não. Você não fez isso. Você não... O que? Eu estava em velocidade máxima e ainda assim aquilo me matou. Como? Como assim? Olha, colocar rampas onde as rampas foram colocadas ali. Provavelmente foi uma decisão feita com a intenção de deixar esse chefe mais divertido. Só que o resultado foi ter... Não. Não, 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 não. Ok. Menos mal. Yeah. O código aqui para o sucesso é você se aproximar a partir da direção oposta. Oh, quer saber? Isso aqui... Foi uma horrível sincronia. Uma parada de inimigos em locais onde eles não deveriam estar. Então... Yeah, ok. Eu vou simplesmente me cuidar um pouquinho mais aqui. Ou... A albuminação retorna. Ok? Estou livre? Acredito que sim. Ou da hora. Não tem nenhum bicho aqui. Aqui tem o primeiro, mas ele provavelmente vai sair. Meu, tem que depender de sorte de um chefe é... É... Simplesmente é. Olha, tu viu? Ele se mandou. Ele simplesmente se mandou. Ok, então eu vou continuar. Cristo! Isso aqui é terror puro. Isso aqui é terror puro. Santo Deus! Ok? Yes! Finalmente! Nós temos uma vitória aqui. Ok, Sonic. Por favor. Colida com a coisa correta. Obrigado! Ok. Simplesmente. Pimba! Seja um pouquinho rápido, mas não demais. É isso. Pim, 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 pim. Ok. Terceira pancada. Pim, 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 pim. Certo. Quarta pancada. Acabou? Posso dizer que acabou? Sim, eu posso dizer que acabou. Quer dizer, yeah, tem um último chefe aqui, super. Mas... Tudo bem. Meu, isso demorou 42 minutos. Um chefe tão chato assim. Ah! Ok. E ele foge para aqui, onde nós aparecemos e... Ok. Tipo... Isso aqui tem... Ou? Ok. Isso conta com o final. Jogo! Certamente não vai exigir que a gente colete todas as medalhas para o final verdadeiro. Correto? Correto? Ok. E o jogo nos joga de volta aqui em Time Tower. Ok. Esse jogo vai ter mais um episódio.